Música Quando quiseres, estávamos só aqui a sentir um bocado. Jesus Christ. Ainda com o sol. A vocalista de Gossip, Beth Dito, foi detida pela polícia depois de provocar desacatos num bar em Portland, no estado norte-americano do Oregon. Muito engraçado. Segundo testemunhas, a cantora terá agredido o empregado de um bar, desafiado outros clientes para lutas e partido objetos com os amigos. Normal. Depois de ter sido expulsa do estabelecimento, Beth Dito terá tirado os sapatos e, em plena via pública, gritado, Obama! Epá, essa cabeça está ao máximo, Beth. A cantora acabou por ser presa, mas, entretanto, já foi libertada. No entanto, se for considerada culpada, arrisca-se a cumprir uma pena de prisão até seis meses. Rock'n'roll, minha amiga. A vida parece estar a correr bem melhor para David Bowie, que viu o seu mais recente álbum, The Next Day, chegar ao primeiro lugar do top britânico. É a primeira vez em 20 anos que o cantor do disco chega ao topo na tabela de álbum do seu próprio país. Até porque não editava há quase 20 anos também. Pois, foi o que eu pensei também. A última vez que tal aconteceu foi o álbum Black Tie White Noise, aliás, Black Tie White Noise, em 1993. The Next Day vendeu 94 mil cópias na sua semana de lançamento, o que faz deste álbum um dos mais vendidos até agora, em 2013. Tem que continuar, não é? Sim, acho que sim. Existe agora a expectativa de saber se Bowie conseguirá repetir a proeza no top americano, algo que nunca conseguiu em mais de 40 anos, carrete. E agora o Jogol Bordel atuam em Coimbra e Porto no próximo mês de Maio, nas festas académicas de ambas as cidades. A banda toca a 10 de Maio na Cama das Fitas de Coimbra e no dia seguinte, na festa académica do Porto, o grupo de Nova Iorque regressa a Portugal para apresentar o seu novo álbum, com a participação da Carolina Torres. No violino, claro. Sim, no violino. O álbum chama-se Pura Vida Conspiracy, que também deverá ser lançado em Maio. E despedimos-nos com mais um vídeo novo. War é o mais recente single a sair do aclamado álbum de estreia dos escoceses Django Django, banda que vamos voltar a ver ao vivo em palcos nacionais na edição deste ano do Ótimos a Live. Bora, vamos fazer? Vamos fazer a cena? Aqui estão eles. Ah... Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri